Olá pessoal, estamos aqui direto da Sequoia de Harvard University na cidade de Fairfield, Connecticut, Estados Unidos. Viemos aqui buscar conhecimentos e habilidades para poder ainda mais entender todos os impactos da economia e suas influências, tanto aqui nos Estados Unidos como no mundo. E fomos surpreendidos na semana passada com um turbilhão de acontecimentos, entre eles a condução coercitiva do presidente Lula para depor na Polícia Federal. Isso fez com que os mercados ficassem porvorosos. Um fato que foi muito gritante foi a subida da bolsa de valores e a queda do dólar, que caiu vertiginosamente. Isso nos demonstra que a gente precisa restabelecer a confiança no nosso país. E para isso, uma renúncia ou um eventual impeachment da presidente Dilma vai contribuir demais para a gente recuperar a confiança, que é uma crise política, isso está mais do que notório, e conseguir fazer os ajustes necessários para recuperar a nossa economia. Que fique a dica e que no dia 13 todos nós possamos aí no Brasil fazer uma grande manifestação, porque não podemos esperar até 2018 para conseguir uma melhora na nossa economia. Até lá o cenário pode ficar ainda pior do que está hoje. Então temos que ser proativos no sentido de recuperar nossa economia. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e como sempre digo, vamos em frente.